Olá, aqui é o Tabis, vindo de volta com o Bioshock. A gente colocou mais uma coisa aqui. A gente não pode pegar. Ou correnta com a gente e tudo mais. Antes de a gente continuar e trazer o terceiro, vamos dar uma explorada. Tudo que tem por aqui. Para que a gente consiga alguma coisa. A gente está esquecendo alguma coisa, perdendo alguma coisa importante. Onde está o último cara? Ivis Garden. Então a gente não vai no Ivis Garden. E tem que ir para baixo. A gente não veio aqui em baixo ainda. Tem uma câmera. Vamos dar umas fotos. Mas não muito porque a gente tem que ter uma foto suficiente para tirar do maluco lá. Vamos hackear então, Jack. Eita. É tão difícil hackear. Tem que só quebrar ela. A gente vai achar mais filme se a gente destruir. Não é difícil? Não há ninguém. Como é que tenho que abrir isso? Ah, está na forma de construir aqui. Estou destruindo a câmera. Não há ninguém. Agora eu vou usar a minha casa. É difícil o que? Não há ninguém. Já está na verde. Caramba, a gente cansou o plasmídio inteiro. Hum, não gostei. Oh, caramba. Toma. A gente precisa ir mais plasmídio. Aqui tá fechado. Tô na cabeça. Muito obrigada. Não tinha as graças, senhor. Não tenho nada. Ok. Caramba, vou comprar bala, né? Bem-vindo, amor, amigo. Nossa, certo. Não tenho nada. Não tenho que conseguir comprar no momento. Vou comprar isso. Não tenho nada. É um belo... Ahn... Tem uma máquina. Tem o tempo, tem o tempo. Vamos lá. Hum... Drago. Vou puxar algo pra virar aqui. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui sobe. Esse aqui cá por quê? Esse aqui cá por cá. Ae. Não? Não? Não. Não, acho que não é bom não. Ae. 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 Não se preocupe das coisas que se tornaram de C-shells e C-shells. Dormidaima-a-ok... Aroveita em Enков, Jesus. Exª n4w Exª n4w Exª d4r g1 Troca! O que é que está fazendo a gente mano? Pronto. Que coisa. Onde é que a gente está agora? Aqui e aqui. Beleza. Onde é que mais vou tentar explorar? Lá em cima tem algum lugar ainda que a gente não foi. Você dá um plaza. Caramba. O que deram? Estou pegando você em cima. Atlas é um amigo do Parasite. Não seja um amigo do Parasite. Bem-vindo para o Parasite do Parasite do Parasite. Não precisa disso. Tinha aquele segundo andar que a gente não teve. Cadê? Aqui. Tem um Big Daddy aqui também. Vou botar. Talvez você não vá e como é que vai te acreditar. Está tudo bem. Eu estou desculpa. Deixe-me tentar. Tem certeza. Fechei de... Tem um cofre, tem outro rock? Tem. Ok, queria ser melhor. Eu nunca vi nada assim. Mas o negócio que ele estava construindo era um armário. Peraí se o que falta. Ah, tipo para filme. Hum... Vamos a tirar foto. Agora que a gente tem bastante. Pega duas pessoas também na foto. Vamos lá. Mas o negócio foi bom. ... ... Mas o negócio foi bom. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Longe, longe... Come on Mr. B Ok, ok Só mais um pouquinho Boa Mas conseguiu dois desses, né? Ótimo Vai para o Fadal? Não Então vamos lá Jisoo A gente precisa Jisoo, não faunei Cuidado Fijão Vai Nossa, bem melhor agora que eu apunto um elemento A B administração A B administração Dois Também A B curta A B curta A B curta A B curta Não 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 Não! Obrigado, senhor. Obrigado. A gente não veio. Parar os fortes no casino. Aqui a gente não veio ainda. Ei, velho! Vem aqui e dê-lo na minha face, você maluco! Não compensa. Não agora. Ops! Aqui é bom. Tem uma... É, tem isso lá em cima. Aqui. Ó. Agora ele fez. Eu estou de bloqueio! Eu não duvido que você é de bloqueio. Você viu isso? Aqui. 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 É um. É. Ops. O que é que tá em baixo? Tá bom, como a gente faz pegar as coisas agora? Reshade... É... Ai, o cara tá ouvindo o cara falando GANASTAR Não tem foto GANASTAR oh, deu um A É que a gente tá ouvindo o cara tá falando Eu fico tirar foto Tirar foto dos robôs também, aproveita Ah, ele morreu. Droga. Ok. Não é pra ele ter morrido. Aqui é a subida, beleza. O que vem pra cá? Um cache, não. Ah, tá. Inserta depois. Dual Hype, obrigado. Não tem nada aqui. Certo mesmo? Dumbank. Não tem nada aqui. Acho que não, não é? Acho que não. Descer não é aqui que a gente tem que vira, então. Aqui é outro Big Daddy. Não importa muito pra gente. Não importa muito pra gente. Essa veio de frente. A outra missão de tá. Eves Garden. É ali que a gente tem que ir. É por isso que a gente vai explorar o resto primeiro. Surprise Game of Chance. Ah, a gente entrou aqui. Não entrou não? A gente não desceu. Desceu? Ah, desceu assim, não é? Ele subiu, não é? Por ele. Vamos lá, baby! É. Será que aqui embaixo tem mais alguma coisa? Eves Garden. Eves Garden. Não quer ir pra você ir com a minha? Não quer ir pra você ir com a minha? Mas o que é que é isso aqui? Como é isso? Oh, bicho. O que é isso? Downstairs. Como é que a gente vai? Downstairs. O que é que a gente fizer? O que é que a gente fizer? Não tem mais nada Pyrrhus Sinclair a gente não foi ali ainda Opa Eita Onde é a câmera? Ah Olha lá Mais uma Pyrrhus Pyrrhus Tem mais? Não Não A gente hackeia só Só tem um que vai devagar aqui Vamos pra cá Tem esse aqui Tem esse pra baixo Tem esse pra cá Tem esse pra cá Tem esse pra cá Tem esse pra cá Tip box que a gente não pode mexer Sobre contigo de Não podemos tocar música Não dá pra entrar? Não dá pra entrar? Que órbita Que órbita A sala é tudo escura E ela virada pra parede assim Mais um Power of the People E Um negócio pra hackear Hum 144 dólares O que a gente pega? Great Fire Ok Clip Size Esse aqui pode ser bom Aumenta o dano A gente fica em Muni Boa Ah O que é que ela surgiu? O que ela surgiu? É essa aqui? É ela tava viva Queira da mãe E aí a gente paga o voo de aqui pra hackear Paga O que tem? Que bom Um automático que reacuou Ok Eu acho que agora a gente explorou tudo o que tinha pra explorar E aí Dá uma última olhada E aí galera De lá é o Yves Ah a gente explorou realmente tudo agora Então Vamos pra lá Não se mexe com a gente aqui Opa a gente não veio aqui Deixa lá Opa a gente Vou levantar para o lado dele O cara está aqui As pessoas do Rapture não foram ligadas para ver Os governos estão fechando as empresas Sabe com os nossos proprietários Mesmo com uma ponte como Fontaine Mas ele encarou-se para ele mesmo Em vez de encarar na cabeça, o bugger fica na cabeça Ele vai baixar as armas e esmeralda Quem acha que ele é? John-Bloody White Nós podemos entrar no topo disso Nós podemos, é o que nós fazemos Nós encontramos a vontade de Fontaine O cara queria ter dado a dica de onde está o negócio, né? E não, nos poquitos de nós que colocaram ele dentro do grande. Já, e a gente volta com a nona. Vamos seguir. 4. Aleluia. Foi muito tempo, acho que eu fiz 7, 7, 4. Vou ter uma câmera. Vou tirar umas fotinho. Tem 77 de filme, é bastante. Não vai rolar. Start hack. Obrigado. Tem esse aqui. Agora a gente tem esse pra cá, esse ali ali. Esse aqui fazer isso devagar. Beleza, tem 3 que desce. Ótimo. Hum... Nossa... Que doador. Ah, esse aqui não tá tão ruim de douro agora. Deve ter pago pra hackear lá o baú. Enemy triggered. Onde? Em cima, talvez? Não sei. Bom, vamos entrar aqui de novo. Segurança. Vamos ficar no próximo episódio. Posso me ajudar então. E visplay... Part... Placer. Engenharado. Em cima do episódio. Muito obrigado. E até mais.